O aumento do preço de medicamentos já está valendo em todo o país, com reajustes de 4,5%. As farmácias podem aplicar esse aumento de uma vez ou dividir o repasse ao consumidor ao longo deste ano. Por isso, para economizar, é preciso pesquisar muito. Joselita toma 12 comprimidos por dia. São remédios para diabetes, pressão alta e coração. O gasto mensal é de R$ 270,00. Bem-humorada, disse que preferia usar o dinheiro com outras coisas. Churrasco. Churrasco era melhor do que remédio, né? É, ué. Dava para comprar roupa, tudo. Ela é uma das moradoras da Casa do Vovô, que abriga 84 idosos em Ribeirão Preto. A coordenadora de enfermagem diz que muitos medicamentos são da rede pública. Mesmo assim, a instituição tem um custo mensal de R$ 14 mil. Essa porcentagem de aumento hoje dos medicamentos acaba impactando muito a realidade da instituição. Porque além do gasto maior com medicamentos, tem todos os outros gastos também, né? Que a instituição tem que arcar. Então, com certeza, isso acaba impactando bastante. E a tendência é gastar ainda mais. Abril começa com aumento nos preços dos medicamentos. O reajuste pode chegar a 4,5%. Uma das dicas para economizar é o medicamento genérico. Mesmo assim, é importante pesquisar. Aqui a gente tem um exemplo. O mesmo antialérgico fabricado por três laboratórios diferentes. A variação de preços pode chegar a 40%. O paciente também deve se informar se o remédio faz parte de programas de descontos dos laboratórios. Nesta farmácia, por enquanto, os preços são os mesmos da semana passada. Segundo o farmacêutico, a tendência é que o repasse seja gradual. O reajuste, ele inicia a partir do dia 1º, dia 1º de abril, mas ele tem esse prazo de até 30 dias para ser adaptado. Então, ainda hoje, no dia 1º, ainda não foi feito esse reajuste. A gente está aguardando, aí a qualquer momento ele pode vir dentro desse mês. Mesmo com o preço mais caro, o paciente não deve substituir o remédio por outro mais barato sem a orientação do médico. A medicação em si, ela nunca é trocada. Ela só é trocada mesmo pelo médico. Então, o que ele pode tentar optar, verificar se daquele medicamento, daquele princípio ativo, existe algum fabricante que tem um preço mais acessível, ou essas possibilidades de desconto, alternativa de laboratórios com preço também com valor mais acessível, que ajuda muito no valor final. Essa professora de economia explica que o reajuste leva em conta o aumento de preço da matéria-prima usada na fabricação dos remédios e a variação do IPCA, índice de preço ao consumidor, dos últimos 12 meses. Isso não significa que todas as farmácias e todas as drogarias vão aumentar todos os preços dos produtos nesse ritmo. Pode ser uma forma mais diluída, pode ser ao longo do tempo, pode ser de uma vez só para alguns medicamentos. Tudo depende da estratégia de marketing, da estratégia de precificação também das empresas. A gente, então, precisa pesquisar melhor para que a gente possa fazer e caber todas as coisas que a gente precisa consumir no nosso orçamento. Dona Creuza também vai sentir no bolso o peso do aumento. A aposentada toma remédios para diabetes, coração, pressão e para dormir. A gente compra um mês um pouco, outro mês outro pouco, então geralmente, assim, não? Uns 300 reais, uns 250, 300 reais. E alguns também eu pego no posto de saúde, né? A aposentada segue a recomendação médica, não troca remédios por conta própria. Quer estar bem para fazer o que gosta. O importante é estar bem de saúde para poder dançar. Com certeza! Com certeza!